Fala aí galera, mais um vídeo aí para o canal, mais um vidro e ligue só que é galera E dessa vez aqui, tô aqui no vídeo né, pra ensinar aí como é que se faz o bug de diamantes Muita gente já sabe né, porque eu já expliquei pra galera aí várias e várias vezes nas lives Mas sempre tem gente nova e sempre tem gente na live aí perguntando como que faz o bug de diamantes galera Bom, é muito simples para fazer o bug de diamantes, muito simples, muito fácil e simples Vamos lá, vocês vêm aqui no modo online galera, como vocês podem ver eu tô com 5 derrotas consecutivas né Por que que eu tô com 5 derrotas consecutivas? Muito bem, vocês começam no modo online lá na divisão 20, certo galera? O que que vocês fazem? Vocês vão até a divisão, vocês jogam até a divisão que der pra vocês jogarem Chegou na divisão que você não consegue passar, vocês começam a quitar das partidas, começam a sair das partidas Fazendo isso, vocês vão ganhar diamantes subindo de divisão e vão ganhar diamantes descendo de divisão também galera É claro que quando você desce aí de divisão, você ganha muito pouco diamante né Mas demora o que? 5 minutinhos pra você descer de divisão né galera E você vai ganhar diamantes com 5 minutos né, enquanto no modo carreira você demora pra caramba pra ganhar diamantes Vou quitar dessa partida aqui, vamos lá Ó, vou ganhar diamantes agora, ganhei 3 diamantes Aí vocês vão falar, ah é mexerinha, não sei o que Galera, isso aí não é o ponto principal desse de divisão O ponto principal é você subir de divisão, da divisão 20 até onde vocês chegam Digamos que vocês chegam até a divisão 12, sei lá, 12 em um dia Sai da 20 pra 12 e vocês ganham aí uns 200 diamantes galera, em um dia Fora os diamantes que vocês vão ganhar descendo de divisão de novo né Bom, desci aqui de divisão né galera Beleza? Agora vou descer novamente de divisão e depois vou subir de divisão Pra vocês verem quanto que eu vou ganhar de diamantes e em quantos minutos vai ser aqui de vídeo Estamos aqui com 2 minutos de vídeo né, lembrando que teve a introdução Mas vamos lá, vamos descer aqui de divisão Vou dar aqui uma pausa São agora, são meia noite e 37 Já volto aí galera Bom galera, de volta aqui né De volta aqui e acabamos de ganhar aí a divisão 20 né galera A divisão 20, caímos aí pra divisão 19 Eu tinha me rebaixado aí pra divisão 20 Agora upei aqui pra divisão 19 né Ganhei 14 diamantes Comecei aí a mostrar aqui o tempo né Que eu demorei, demorei aí 23 minutos E ganhei 21 diamantes no total Lembrando que conforme você for subindo mais de divisão Você vai ganhando mais diamantes né galera Eu ganhei aqui 14 diamantes Mas nas divisões 15, 14, 13, 12, 11 Vocês vão ganhando muito mais diamantes né Mas então é esse aí o bug de diamantes Bem simples, bem fácil Bem rápido né Aqui comigo deu em média 1 diamante por minuto né No modo carreira demoraria muito tempo pra eu conseguir aí os diamantes né Mas no modo online aqui é muito rápido, muito simples e muito fácil Então é isso galera, eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu, fui e até o próximo vídeo